Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar a nossa aula agora. Hoje nós vamos falar sobre os encontros com o Sonantal, certo? Então, olha só, o que foi que a Pró trouxe aqui? Tá vendo? As letras do alfabeto, né? Então, as letras do alfabeto, vocês... Vamos falar aqui com a Pró? Vamos repetir? Porque sempre é bom a gente revisar, né? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Olha só, o avental também que a Pró fez com muito carinho, tá vendo? Então, preste atenção. Aqui está o conjunto de letras, não é isso? Então, tem cinco letrinhas aí que são chamadas de vogais. Vamos tirar elas aqui. A Pró vai tirar aqui. Qual é a sua letrinha? A. Então, vai colocar ela aqui, né? A. Depois vem a letra E, né? É. Depois a letra I. Isso. Letra I. E agora a letra U. Pronto. A Proclé tirou as vogais. Pronto, eu tirei as vogais. O que sobraram ali? As consoantes. Muito bem, meus amores. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. O encontro consonantal. Que são as consoantes juntas, certo? Nós estudamos os encontros vocáticos, não foi? Que são as vogais. E agora nós vamos estudar os encontros consonantal. São as consoantes juntas, certo? Então, vamos lá. Olha só. Tem um textozinho aqui. O macaco foi à feira. Preste atenção. Olha só. Macaco matreiro. Macaco treloso. Macaco danado. Macaco manhoso. Cuidado. Olha o macaco. Na certa vai trelar. Macaco foi à feira. Não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitada da comadre. Foi parar no corredor. E agora, bem ligeirinho. Numa folha de papel. Desenhe esse danadinho. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel. E desenhem esse danadinho do macaco, certo? Aí, quando vocês desenharem. Vocês podem mandar uma foto do desenho. Para o WhatsApp da Proclera, tá bom? Vamos para a próxima página. Encontro consomantal pode acontecer na mesma sílaba. Nesse caso, é chamada de inseparável. Então, olha só. Que a Pro vai explicar para vocês agora. Os encontros consomantais são encontros de consomantes juntas. Porque tem palavras que tem consomantes que vêm juntas. E tem palavras que na separação de sílabas, elas se separam. E outras não. Então, é isso que a Proclera vai explicar para vocês agora. Olha só. Bruxa. Crocodilo. Dragão. Vocês estão vendo aqui? BR, duas consoantes juntas. BR, duas consoantes juntas. BR, duas consoantes juntas. E na separação dessas sílabas, elas se separam? Não. Por isso que elas são chamadas de inseparáveis. Porque não se separam. Por exemplo, Bru, chá. Quando eu vou separar, eu coloco o tracinho aqui no meio. Bru, tracinho, chá. Duas sílabas. Então, ficou junto. O BR, não separou. Então, por isso que são inseparáveis. O encontro consomantal também pode ocorrer em sílabas diferentes. Nesse caso, é chamado de separáveis. É, de separado, né? Quando se separa. Por exemplo, aqui, esquilo, estrela, mosquito. Está vendo? Os encontros consomantais aqui de azul. Está vendo? Eles, na separação, eles se separam. Ó, esquilo. Está vendo? O S separa do quê? Certo? Estrela. Está vendo? Estrela. O S separou do T. É, mosquito. O S também separou do T. Conheça alguns encontros consomantais. Nas mesmas sílabas e em sílabas diferentes. Então, aqui no livrinho de vocês, tem palavrinhas que vocês podem ler aí no livrinho, certo? Que ela está na mesma sílaba e aqui em sílabas diferentes. Então, olha só. Tem algumas palavrinhas aqui que a Pro fez de exemplo para vocês. Vamos ver agora. Certo? Encontros consomantais em sílabas separadas. Que foi onde a Pro falou. Que tem palavras que elas se separam, né? Palavras que na hora de separar as sílabas, os encontros consomantais se separam. Exemplos. Irmão. 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 Está vendo que o R separou do M? Muito bem. Respostas. Respostas. Está vendo que o S separou do P? E o S do T? Elas estavam juntas na palavra. E na hora de separar, eles se separaram? Pronto. Admiração. Olha. Está vendo? Na hora da separação. Cacto. Escola. Porta. E alfinete. Vocês estão vendo aí que os encontros consomantais, eles estão juntos na palavra. E na hora da separação de sílabas, eles se separam. Então, são separáveis, né? Encontros consomantais separáveis. Agora, vamos ver uns exemplos aqui em separáveis. Encontros consomantais na mesma sílaba, que não se separam, que são inseparáveis. Exemplos. Broto. Está vendo aqui o BR? Não se separou. Ficou na mesma sílaba. Cravo também não se separou. Vidraça. Vidraça. Grama. Prato. E teclado. Olha só. Os encontros consomantais, eles continuam juntos na mesma sílabas. Então, eles não se separaram. Eles não se separaram. Eles estão juntos na mesma sílaba. Vamos ver aqui a próxima página aqui, para mostrar para vocês aqui. Olha só. Aqui, vamos acrescentar L ou R e formar palavras com encontros consomantais. Aqui são palavras que não têm encontro consomantais. São palavras, ó, boto, não têm encontro de consomantes, né? Mas nós vamos transformar elas em encontro consomantal. Fazendo o quê? Com que duas consomantes fiquem juntas. Vamos lá. Pode ser duas ou três consomantes juntas, enquanto consomantais. Mas aqui a prova mudou a letra L ou L. Vamos acrescentar. Por exemplo, aqui, ó. Tá boto. Eu acrescentei o R. Ficou broto. Está vendo aqui, ó? BR. Encontro consomantal. Já ficou uma palavra com encontro consomantal. Faca. Eu acrescentei o R. Ficou fraca. Cabo. Cravo. Dama. Drama. Está vendo? Elas passaram a ser palavras com encontros consomantais. Agora aqui, a prova acrescentou, né? A prova acrescentou o L. Vamos ver como ficou a palavra. Aqui tá caro. Ficou claro. Aqui tá fo. Ficou flor. Puma. Pluma. Pano. Plano. Fora. Flora. Está vendo? A prova acrescentou uma consomante a mais. E elas passaram a ser palavras com encontros consomantais. Então, é isso, minha gente. A nossa aula de hoje foi sobre os encontros consomantais. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês assistem o vídeo. Qualquer dúvida, vocês pausam. Aí, prestem atenção no que você ficou com dúvida, certo? E a Proclé tá à disposição. Vocês podem falar com a Proclé pelo WhatsApp, certo? Que a Proclé conversa com vocês e tira suas dúvidas. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.